Na aventura de hoje, o Bebê-Aranha vai conseguir colecionar todos os monstros super secretos, creepypasta do mundo do GTA V. Dentre eles tem o Cartoon Cat, o Siren Head, o Huggy Wuggy e vários outros. Fique ligado do vídeo até o final pra você ver todos esses monstros e vamos ver se o Bebê-Aranha vai conseguir se safar bem dessa. É, finalmente eu consegui prender essa praga desse bebê Huggy Wuggy! Mais um vilão preso na cidade do Homem-Aranha. Agora cadê o meu... filho? O que você tá fazendo aí longe, moleque? Por que tem água bem aqui? Bebê-Aranha! Eu estava ali fazendo uma coisa, papai, dentro desse lugar aqui que tá com a porta meio aberta. Bebê-Aranha, você tava mexendo na gaveta ou na porta, em algum lugar aí, né, seu fracassadinho? Onde também tem gaveta aqui, pai? Ah, não interessa. Olha só, Bebê-Aranha. Eu acabei de prender essa bosta desse Huggy Wuggy bebê aqui. E você tá entendendo que se você for um moleque muito mal criado, você vai acabar igual a ele, na Febem. Ah, mas por que eu só prender esse Bucó? Ah, porque ele tava explodindo um monte de carro na rua e desobedecendo seu pai. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa, papai. Aqui é um lugar de Olimpíada e daí eu vou tentar fazer isso. Não, filho, você não vai querer tacar fogo no Huggy Wuggy. Não, agora eu acendei, quer vir lá. Não, 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 não. Não, Huggy Wuggy. Aqui. Nossa, a jaula é a prova de fogo. Yes! Ah, papai, o que o senhor fez com esse cara que ele não acerta fogo? Ele não pode ser machucado dentro daquela jaula. Os vilões, eles devem ser presos e sofrer uma restauração mental. Ah, ah, isso dá certo. Tá dando certo até hoje no mundo. Sim, sim. Ai, ai. Você vê, o Batman prendeu o Coringa umas 50 vezes e ele continua livre. Papai, sabe o que falta? Falta um acompanhamento psicológico. As pessoas não dão isso para os presos. Elas tinham que, sei lá, contratar psicólogos para poder ajudar eles a mudar o estilo de pensamento deles. É verdade, filho. O que dá futuro é sempre a educação. Diga não a violência, diga sim aos livres. O Homem-Aranha é paz e amor, pessoal. É isso que funciona. É isso que funciona. Tá, olha só, Bebê-Aranha. Agora o papai vai ter uma parada para fazer. O que você está fazendo aqui? O que você quer fazer hoje? Vai me ganhar um pouco de um toco, papai. Hoje eu estava querendo colecionar alguma coisa. Ah, entendi. Mas eu fiquei sabendo de um tal de um bunker secreto que está tendo lá no centro. Mas você não pode nem chegar perto disso, tá ligado? A não ser que você tente me convencer e a gente tenha que apostar uma corrida para eu deixar. Por favor, papai. Vamos fazer isso que o senhor falou. Apostar uma corrida. Mas se eu vencer, se você vencer, o que a gente ganha? A gente pode fazer. Eu vou com o senhor. Se o senhor perder, o senhor... Não, não, não. Eu não vou a lugar nenhum. Só você que vai, eu acho. Ah, papai. Se eu ganhar, eu vou só... Não, tá. Se você ganhar, eu deixo você ir junto com o bunker secreto dos monstros junto comigo. Agora, se eu vencer, você fica aqui de castigo. Tá bom. Três, dois, um, e vai. Vai. Yes, filhão. Fica na linha. É hiper, filho. Eu vou ter um infarto. Eu vou ter um infarto, filho. Eu vou ter um infarto. Eu vou ter um infarto. Eu vou ter um infarto. Fata, mamãe. Filho. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu não quero nem saber. Eu quero ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Filho. Uhul. Ganhei. Ah, filho. Por favor, filho. Sabe o senhor. Ah, pai. Você vai ter um pico. Meu Deus. Papai, eu não aguento deixar a mulher. Aqui, vai, papai. Papai, o que aconteceu? Eu vou ter que ir no bunker sozinho agora. O papai vai morrer, filho. Ai, meu papai malheu. E agora eu vou ter que chamar o crematório. Ou uma churrascaria para vir pegar o corpo dele. Fazer virar lenha. Fazer churrasco para os outros. E ter carne mal passada. Hum, carne mal passada é bom. Mas não com meu pai de churrasca. De meu pai de combustível. Quer saber? Eu vou ter que explorar aquele bunker sozinho. E vou ligar para a churrasca ali. Para poder usar meu papai de carvão. Ah, pelo que você está me dizendo? Eita. O cachorro está vindo pegar eu? É isso mesmo que eu estou querendo ver? É isso mesmo? Vem então. Vem. Vem que seu cachorro... Eu vou sair com uma pica na cara, otário. Ai, deixa eu ver. A localização do bunker é aqui na casa do Sr. Hulk. Ai, meu Deus do céu. Será que eu devo invadir a casa dele? É cheio de radiação gama. E o Sr. Virou um bebê Luke. Isso é bem engraçado. Por que ele prende moço na casa dele? Eu acho que eu vou... Oi, 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 hoje ser dia maravilhoso. Hoje Hulk está sozinho e Hulk pegar piscina com o bunker. Ah, é a piscina que é o bunker. Eu vou seguir ele. Lá, 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 lá. Ah, Hulk peidar. Ai, que doido. Ai, que doido. Ele vai me ver, ele vai me ver. Lá, lá, lá. Ah, estou sentindo alguma coisa. Eu vou olhar para trás. Ai, ele vai me ver, ele vai me ver, ele é burro. Tem ninguém aqui. Ah, tranquilo. Ai, ai. Lá, 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 lá. Hulk vai descansar. Ai, vou olhar esse visual. Tomara que ninguém invada a minha casa e entre no bunker subterrâneo dentro da piscina. Ai, ai, eu acabei de botar cloro nela. Ai, meu Deus. Tem um bunker dentro dessa piscina cheia de cloro. Nossa, eu vou tomar cloro, vou ficar com o olhar sem toda bocata. Ai, mas quer saber que se dane. Eu vou entrar nesse bunker agora em 3, 2, 1, 1. Ai, meu Deus do céu. Eu não sabia que esse lugar era tão molhadinho. Meu Deus do céu. Olha quanta umidade aqui. Nossa, essa madeira aqui vai ficar podre. De tanta água e a umidade que tem. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Autorizado. Eu não sabia que esse lugar não ia ficar. Meu Deus. Monstros, sejam bem-vindos à nossa reunião dos monstros. Meu Deus, olha a reunião dos monstros. Aqui é o lugar mais secreto da cidade. O bunker monstrífero. E aqui é onde todos... Que mulher que é isso aqui? Não é um monstro. Não, não. Eu não sou assim, ó. Eu sou um jumbi bem alheio. Aqui tá faltando, senhor catete. Eu acho que você não é um monstro, não. Ah, sim. Deixa eu passar a ver os monstros aqui. Olha quantos monstros. Diabada toda tá aqui. Meu Deus. Aqui é o encontro dos diabos. É o inferno. Aqui é o encontro dos monstros. Se você é herói, pode sair pela porta, seu vagabundo. Eu não sou herói, eu sou um monstro. Eu quero saber cadê sua mãe do meu mesmo nome. Ah, toma aqui, toma aqui. Garota, falou da minha mãe. Eu tenho que fugir. Ah, toma um monstro. Eu também agora fiquei revoltado. Miau, 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 miau. Aumentei a borracha toda aqui, ó. Não, não. Para com isso. Eu não sei daqui. Volte aqui. Volte aqui.